E aí pessoal beleza quem fala é o William Araújo de são paulo capital passando aqui só para mostrar como ficou minha minha compra nas pop art skin ficou lindo meu ps4 ó fiquei com receio de comprar como ele não consegui colocar mas eu tenho tutorial no YouTube lá na pop art skin e deu uma estudada bem como colocar e foi facinho no início foi meio difícil mas eu consegui recomendo a todos a comprar na pop art skin e é show viu ótima qualidade valeu fui